Cansado de tentar organizar o armário da cozinha? Organizar sua cozinha é mais difícil do que montar um quebra-cabeças? Já não aguenta mais puxar uma panela e derrubar todas as outras no chão? Chegou Ingênio, a inovadora solução para você ganhar espaço e ter uma cozinha segura, organizada e rápida. Seu exclusivo cabo removível permite que você tenha total praticidade e muito mais segurança na hora de cozinhar. Basta apertar e encaixar o cabo para selar uma deliciosa maminha, assala no forno e depois servi-la direto na mesa no mesmo recipiente. E com o sistema TermoSpot inteligente, Ingênio indica o momento certo para iniciar o cozimento, sem ressecar nem desidratar carnes, peixes e frangos. Suas refeições estarão sempre no ponto certo e com muito mais sabor. As tampas de vidro temperado com bordas de silicone são muito mais resistentes e permitem que você acompanhe o preparo sem destampar a panela. Prepare omeletes recheadas sem colocar uma gota de óleo. Ingênio possui revestimento antiaderente de sete camadas, na parte de dentro e de fora. O alimento não gruda e é super fácil de limpar. Ingênio é tão prático que se transforma em recipientes hermeticamente fechados para armazenamento na geladeira e em belas travessas para servir a mesa. Ocupe menos espaço e tenha o máximo de possibilidades. Com a exclusiva tampa adaptadora e o bowl de acrílico especial é só encaixar um dos quatro discos de corte e ralar legumes, frutas, queijo e o que mais você quiser. Ligue e peça já o seu conjunto Ingênio com três panelas, mais a frigideira, as três tampas de vidro temperado e o cabo removível. Receba de presente as tampas plásticas para armazenar os alimentos com total praticidade de segurança. E se fizer o seu pedido agora, recebe totalmente grátis o bowl, mais a tampa adaptadora, as quatro lâminas de corte e este protetor de dedo para aproveitar o alimento até o fim sem se machucar. Aproveite esta oferta especial e exclusiva. Ligue agora ou acesse www.polishop.com.br. Agora eu vou mostrar para você a solução perfeita para você deixar tudo muito bem organizado e colocar dentro desse mesmo espaço, olha, é o mesmo espaço, três panelas, uma frigideira e ainda três tampas. Olha só que organizadinho. E o nome desse conjunto aqui é Ingênio. O próprio nome da genialidade de quem inventou uma coisa tão prática para, olha, para organizar. Tá vendo? Agora, qual é o grande diferencial desse conjunto aqui de panelas? É isso aqui, ó, o cabo removível. Olha só, coloquei aqui, ó, eu vou retirar a minha panela do fogo e vou servir. Quando eu colocar na mesa, olha que bonito, gente, retirei o cabo e ela está pronta para ir à mesa também. É o kit completo que você precisa no seu dia a dia. Já coloquei aqui uma carne para selar, né, nas minhas panelas. Ingênio, maravilhosa, né? Coloquei óleo, coloquei manteiga, nada disso. Só a carne direto aqui para a gente preparar. Se eu quero colocar aqui o meu cabo para virar, para ter mais firmeza, é simplesmente fazendo isso daqui. Olha só, gente, eu posso pegar essa carne do jeito que ela está aqui e vamos de repente, vamos supor que eu tenha que colocá-la no forno para assar. Você pode colocar o cabo e vai direto com ela para o forno. É assim, ó, porque aqui, essa frigideira, quando eu coloco o cabo, obviamente que é uma frigideira, mas quando eu retiro o cabo, ela vira uma assadeira. E outra coisa super interessante, vamos supor que eu preparei uma sopinha, olha que sopa bonita aqui que a gente preparou. Aí o que que eu vou fazer? Consumiu, sobrou, o que que você faz aí na sua casa? Você tem que trocar de panela, não tem? Coloca num tapoer e tudo mais. Aqui não, olha o que que você vai fazer, ó, você vai tampar com essas tampas que vedam totalmente, olha, está hermeticamente fechada e olha outra coisa interessante, outra versatilidade das nossas panelas em gênio. Olha o que que eu faço com elas, eu pego-as e coloco na geladeira. É isso mesmo, gente, olha, eu estou falando de uma tecnologia fantástica. Pronto, olha aqui, ó, na geladeira também. E olha, os benefícios dessa panela não param por aí, não. Vou te mostrar uma coisa super bacana. Tá vendo isso aqui? Essa tecnologia aqui se chama termospote. Essa tecnologia é justamente pra você dar mais sabor aos seus alimentos. Mas como que isso acontece? Quando esse símbolo desaparecer o desenho dele, ou seja, ele ficar extremamente vermelhinho assim, ó, é porque ele está pronto pra receber o alimento. Agora olha que coisa interessante, essas panelas aqui, elas têm sete camadas antiaderentes. Isso significa, gente, que é do começo ao fim, é o kit completo que você precisa no seu dia a dia. A minha panela aqui, ó, já está me avisando que está na hora, já está na hora de eu colocar um franguinho aqui, que eu vou preparar um frango com legumes, que você pode fazer com toda facilidade aí na sua casa. Tá vendo? Maravilhoso, hein? Outra coisa, eu não estou usando uma gota de gordura, nada. Não estou usando absolutamente nada de gordura. Vou colocar uns legumesinhos aqui em cima desse franguinho e pronto. Olha aqui. Cebola, né? Um pimentão. São sete camadas antiaderentes que preservam o seu alimento, que não deixam o alimento grudar. É muita facilidade mesmo pro seu dia a dia. Olha, estando pronto aqui, desde a hora que você cozinha até a hora de você limpar, é praticidade o tempo todo. Ligue pra Polishop agora. Ingênio é o nome que você tem que pedir. Pode falar, ó, quer as panelas geniais da Panex que a gente vai mandar pra você. É praticidade pro seu dia a dia. E olha só que coisa interessante. Você ligando pra Polishop agora, eu vou mandar de presente pra você, ó, você vai receber as três panelas, as três tampas de vidro temperado, todas revestidas de silicone lindas, mais a frigideira que você viu aqui, ó, o cabo removível que você vai receber também. E eu vou mandar de presente pra você, tampas plásticas pras suas panelas, pra você acabar de tirar do fogo, servir na mesa e se precisar e sobrar algum alimento, você levar direto à geladeira como eu já levei aqui. Você ainda vai levar esse presente aqui, ó, que é esse bol, olha que lindo, ah não, deixa eu mostrar, ó, olha que bol bonito, ó, pra você preparar suas saladas. Ele é todo em acrílico, ele vem com esse adaptador que você coloca aqui e aí você escolhe a lâmina que você quer. São quatro discos diferentes, com quatro cortes diferentes. É o kit completo que você precisa no seu dia a dia. Ligue pra Polishop e saiba como adquirir o seu agora. Cansado de tentar organizar o armário da cozinha? Organizar sua cozinha é mais difícil do que montar um quebra-cabeças? Já não aguenta mais puxar uma panela e derrubar todas as outras no chão? Chegou Ingênio, a inovadora solução para você ganhar espaço e ter uma cozinha segura, organizada e rápida. Seu exclusivo cabo removível permite que você tenha total praticidade e muito mais segurança na hora de cozinhar. Basta apertar e encaixar o cabo para selar uma deliciosa maminha, assá-la no forno e depois servi-la direto na mesa no mesmo recipiente. E com o sistema ThermoSpot inteligente, Ingênio indica o momento certo para iniciar o cozimento, sem ressecar nem desidratar carnes, peixes e frangos. Suas refeições estarão sempre no ponto certo e com muito mais sabor. Ingênio é tão prático que se transforma em recipientes herméticas praticamente fechados, para armazenamento na geladeira e em belas travessas para servir a mesa. Ocupe menos espaço e tenha o máximo de possibilidades. Com a exclusiva tampa adaptadora e o bold acrílico especial, é só encaixar um dos quatro discos de corte e ralar legumes, frutas, queijo e o que mais você quiser. Ligue peça já o seu conjunto Ingênio com três panelas, mais a frigideira, as três tampas de vidro temperado e o cabo removível. Receba de presente as tampas plásticas para armazenar os alimentos com total praticidade e segurança. E se fizer o seu pedido agora, recebe totalmente grátis o bold, mais a tampa adaptadora, as quatro lâminas de corte e este protetor de dedo para aproveitar o alimento até o fim sem se machucar. Aproveite esta oferta especial e exclusiva. Ligue agora ou acesse www.polishop.com.vc Praticidade, versatilidade. Por que versatilidade? Porque ao mesmo tempo que eu preparo aqui no fogo, eu preparo também no forno, eu sirvo na mesa e eu coloco na geladeira. Tudo com a mesma tranquilidade, com a mesma facilidade. Segurança por quê? Cabo removível vai reduzir o risco de acidentes e também o risco de queimaduras aí na sua casa. E saúde e sabor? Você não precisa usar tanta gordura? Por quê? Não precisa colocar nem manteiga e nem óleo nas suas panelas. Eu estou apresentando para vocês aqui o kit ingênio. É o kit completo que você precisa no seu dia a dia. Agora, olha que coisa interessante. Eu acabei de preparar um peixe aqui no forno, está meu cabo aqui, e eu vou te mostrar uma coisa que falei em questão de segurança, né? Olha só, preparei aqui esse pacu, olha que bonito que está isso aqui, hein? Hum, com batatas, com pimentão. Olha só, gente, coloquei o cabo aqui com total segurança para poder colocar até a mesa. Olha que coisa linda. Vai direto à mesa, não preciso trocar, colocar numa outra travessa, colocar num outro lugar. Sabe por quê? Olha aqui, olha que bonito. Está vendo? Prontinho aqui para servir o meu almoço. Eu vou colocar ali na outra mesa, que aquela outra mesa está mais limpinha aqui, que tem bastante coisa que eu quero mostrar para o pessoal. Olha só que lindo, olha, gente. Os benefícios dessa panela não param por aí, não. Vou te mostrar uma coisa super bacana. Esse daqui é o termo spot, que justamente indica quando o alimento está pronto para ser colocado na panela. Não precisa de fósforo, não precisa nenhuma simpatia, nada disso. Ó, extremamente resistente, é toda antiaderente por dentro e por fora para você ter facilidade. As tampas, também, olha só, tampa de vidro com silicone, super bacana também, que você pode utilizar aí na sua casa. Ó, ó, pode cair, está vendo? Ó, não faz barulho, gente. Maravilhosa, né? As tampas plásticas super bonitinhas, ó, porque você terminou de fazer um alimento, terminou de preparar. Ó, o que você faz aqui, ó? Sobrou? Você quer guardar na geladeira? É só você tampar e levar para a geladeira, não tem problema nenhum. A tecnologia foi desenvolvida justamente para ter essa versatilidade. O cabo removível, colocou na panela, leva para onde você quiser também, com toda essa facilidade que você tem aí na sua casa. É o kit completo que você precisa no seu dia a dia. Agora, já pensou aquele fim de tarde, aquele bolinho gostoso, né? Para você servir para uma visita ou para as crianças, né? Ó, eu particularmente não sou criança, mas eu adoro um bolinho quentinho. Olha lá, deixa eu pegar aqui. Hum, que lindo, gente. Olha aqui. Tá vendo? Eu falei para você, isso aqui estava no fogo e era a minha frigideira. Aí vira uma assadeira, vai para o forno. É assim mesmo. Olha só que beleza, ó. Coloca o cabo aqui, gente. Olha que bacana, ó. O cabo, como está frio, né? Olha que facilidade para transportar. É muito prática, né? Tá aqui, ó. Tá vendo? Vou desenformar aqui o meu bolo, mas eu quero te mostrar antes uma coisa muito bacana, que é... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É... Uma coisa legal. Você não precisa passar farinha, não precisa untar, ó. Tá vendo? Não precisa fazer nada disso. Tá soltinho o meu bolo aqui embaixo, ok? Soltinho. Ó, perfeito. E é só retirar aqui e servir. Olha que coisa linda. Você ligando para a Polishop agora, eu vou mandar de presente para você, ó. Você vai receber as três panelas, as três tampas de vidro temperado, todas revestidas de silicone lindas, mais a frigideira que você viu aqui. Ó, o cabo removível que você vai receber também. E eu vou mandar de presente para você tampas plásticas para as suas panelas, para você acabar de tirar do fogo, servir na mesa e se precisar e sobrar algum alimento, você levar direto à geladeira, como eu já levei aqui. Você ainda vai levar esse presente aqui, ó, que é esse bowl. Olha que lindo. Ah, não. Deixa eu mostrar, ó. Olha que bowl bonito, ó. Para você preparar suas saladas. Ele é todo em acrílico. Ele vem com esse adaptador que você coloca aqui e aí você escolhe a lâmina que você quer. São quatro discos diferentes, com quatro cortes diferentes. Eu estou apresentando para vocês aqui o kit Ingenio. É um conjunto aqui de panelas lindíssimas, com três panelas, uma pequena, uma média e uma grande, mais a frigideira, que você organiza muito bem aí no seu armário. Ligue! Saiba como adquirir o seu agora! Cansado de tentar organizar o armário da cozinha? Organizar sua cozinha é mais difícil do que montar um quebra-cabeças? Já não aguenta mais puxar uma panela e derrubar todas as outras no chão? Chegou Ingenio! A inovadora solução para você ganhar espaço e ter uma cozinha segura, organizada e rápida. Seu exclusivo cabo removível permite que você tenha total praticidade e muito mais segurança na hora de cozinhar. Basta apertar e encaixar o cabo para selar uma deliciosa maminha, assá-la no forno e depois servi-la direto na mesa, no mesmo recipiente. E com o sistema ThermoSpot inteligente, Ingenio indica o momento certo para iniciar o cozimento, sem ressecar nem desidratar carnes, peixes e frangos. Suas refeições estarão sempre no ponto certo e com muito mais sabor. As tampas de vidro temperado com bordas de silicone são muito mais resistentes e permitem que você acompanhe o preparo sem destampar a panela. Prepare omeletes recheadas sem colocar uma gota de óleo. Ingenio possui revestimento antiaderente de sete camadas, na parte de dentro e de fora. O alimento não gruda e é super fácil de limpar. Ingenio é tão prático que se transforma em recipientes hermeticamente fechados para armazenamento na geladeira e em belas travessas para servir a mesa. Ocupe menos espaço e tenha o máximo de possibilidades. Com a exclusiva tampa adaptadora e o bold acrílico especial, é só encaixar um dos quatro discos de corte e ralar legumes, frutas, queijo e o que mais você quiser. Ligue e peça já o seu conjunto Ingenio com três panelas, mais a frigideira, as três tampas de vidro temperado e o cabo removível. Receba de presente as tampas plásticas para armazenar os alimentos com total praticidade de segurança. E se fizer o seu pedido agora, recebe totalmente grátis o bold, mais a tampa adaptadora, as quatro lâminas de corte e este protetor de dedo para aproveitar o alimento até o fim sem se machucar. Aproveite esta oferta especial e exclusiva. Ligue agora ou acesse www.polishop.com.br www.polishop.com.br